Olá, boa noite, eu sou a Giovanna de Moreira, nós estamos começando mais um momento bancário. E esse momento bancário é um momento bancário especial de balanço. Nós vamos fazer um balanço aqui das atividades do sindicato, das lutas dos bancários, dos trabalhadores agora no ano de 2015. E para fazer esse balanço, a gente tem aqui alguns convidados. A Ivone Silva, que é a secretária-geral aqui do sindicato. Boa noite, Ivone. Boa noite, Ivone. Ernesto Izumi, que é nosso secretário de organização aqui do sindicato. Boa noite, Ernesto. E o Márcio Baraldi, que está mais uma vez aqui com a gente, que é nosso chargista, aliás, é um chargista conhecido aí no Brasil. Boa noite, Márcio, obrigada mais uma vez por sua presença. Bom, então, nós vamos começar para organizar aqui o nosso debate já no comecinho do ano. Esse ano foi um ano bastante agitado, né? Diria aí como balanço, foi um ano de muitas manifestações, muitas lutas, um ano bastante agitado, um ano de uma campanha salarial bem difícil, também com uma luta muito forte e vitoriosa luta dos bancários no Brasil inteiro. E a gente começou o ano já numa luta grande, né? Nós começamos com algumas medidas do governo federal, do governo da presidenta Dilma, ou com alguns anúncios, ou a imprensa dizendo que a presidenta iria abrir o capital da Caixa. Começamos o ano com a defesa da Caixa 100% pública, que a gente continua fazendo até agora, né? Vocês lembram disso? Lembrem, na verdade, começamos a luta já no final de 2014, né? Porque em dezembro nós fizemos várias atividades. Suposta entrevista. Suposta entrevista, ninguém falava nada aqui se ia ou não. E em janeiro nós continuamos a luta da defesa da Caixa Econômica 100% pública. E contra a 4665, né? Que mexia na questão... Exatamente. Do seguro-desemprego. Do seguro-desemprego. Nós nos posicionamos contrários. Que eram as questões principais, né? Nessa discussão. Já no começo do ano a gente estava com essas lutas. O governo fez uma MP com várias medidas e uma delas era essa medida da mexer no seguro-desemprego, mexer alguns direitos e esses nós nos posicionamos contrários porque não concordamos, né? Que mexa nos direitos, na nossa opinião, e nossa defesa sempre foi direito a gente amplia, a gente não reduz. E vai continuar sendo, né? Com certeza. Dependendo do sindicato, sim. Você está mostrando a charge aí, né, Márcio? A charge da Caixa é lei, né? Claro, assim, todo... Sempre vão votar em defesa da Caixa, mas 100% pública, 100% do povo. Tá bom? Bem, vocês acompanharam aí na Folha Bancária, no site do sindicato, a charge do Márcio, sempre quando a gente faz um tema, a gente está falando de algum tema importante, ele está reproduzindo isso, essa luta em forma de charge. E também continuamos a nossa luta contra a PL 4330, né? Que desde o ano passado já estávamos, e esse ano nós continuamos e conseguimos que ela fosse congelada, né? Não retirada. Essa foi uma luta importantíssima de 2015, né? Mas ainda voltando a essa história da Caixa 100% pública, se a gente finalizar, a gente fez comitês, a gente fez... A gente fez atividades, o abraço lá nas agências da Caixa, né? Os bancários participaram bastante dessa luta, acho que foi bem vitoriosa. E ela... Porque a gente queria que a presidenta dissesse que não ia fazer, e até que o governo anunciou, o ministro da Fazenda foi lá e anunciou que não iria, né? E a presidenta da Caixa anunciou que não iria abrir o capital da Caixa, e sim a asseguradora, que já não é pública, né? E nessa luta da Caixa 100% pública, voltou agora, porque tem um PL de um senador do PSDB, que propõe o Estatuto das Estatais. E dentre essas medidas, tem lá também, tornar todas as estatais capital aberto. Nessa volta o debate da Caixa, e a gente está tentando impedir que isso aconteça, porque a Caixa Econômica Federal é importante para as políticas públicas no Brasil, a gente precisa manter isso. A Ivone Itai lembrou daquela medida que a gente... PL 4330, que agora não é mais PL. A luta contra a terceirização, né? PL 30 agora, né? É, agora já está no Senado. Agora está no Senado. É, e nós conseguimos aí, desde o ano passado, lutando contra ela, fomos até Brasília, fizemos vários atos em São Paulo contra essa medida, né? Várias paralisações também nós fizemos na categoria, junto com outras categorias. Duraram alguns meses essa nossa luta. Nossa luta que culminou lá todo mundo, todo o movimento sindical de todas as centrais em Brasília contra isso, né? Então foi muito importante essa luta e continua sendo, né? É verdade. Nós fizemos, inclusive, o material, acho que nessa luta contra a terceirização, uma grande vitória que... Eu acho que a grande vitória que a gente teve foi unir as categorias no Brasil inteiro, nas centrais sindicais. A CUT foi fortíssima nessa luta para impedir que a Câmara de Deputados, Eduardo Cunha, que queria, porque queria aprovar esse projeto de lei da terceirização. Acho que ele tinha compromisso com os empresários para fazer isso e a gente, mesmo sem ouvir o povo, sabendo que os trabalhadores eram contrários, nós fomos para Brasília, né Ernesto? Aí, na porrada com a polícia do Cunha, o Cunha impediu que a gente entrasse no Congresso. Foi vergonhoso, porque teve abertura do Congresso, né, para as bancadas empresariais. Agora, os trabalhadores não puderam entrar. Exatamente. Não só os empresários puderam entrar no Congresso, como fizeram comerciais na TV, né, favoráveis ao tema. A Fiesp, a CMI, fez esse comercial defendendo a terceirização, porque a gente já tinha ganhado o embate com a população. Porque, na verdade, aquele projeto de lei não era acabar, era permitir a terceirização, era permitir a terceirização de forma ilimitada em todas as atividades, iria acabar com os nossos direitos, com tudo que a gente conquistou ao longo desses anos todos e a gente ia ter um retrocesso enorme. E nunca é demais lembrar que o maior número de acidentes de trabalho está... Com as terceirizadas, né? Então, acho que é uma questão muito importante. E fora que também as terceirizadas dão muito calote, acabam não pagando, vários trabalhadores não têm um fundo de garantia depositados, né? Então... É um absurdo, né? E também, imagina, ia permitir que numa agência você tivesse cinco empresas, cinco empresas diferentes, quer dizer, desmantelava também a nossa forma de organização, que é vitoriosa, né? O Cunha mereceu muitas charges desse ano, cara. Sem dúvida nenhuma. É, essa é uma das charges do Cunha. Ah, a Câmara de Horrores do Dr. Cunha, né? Aí, transformou a Câmara dos Deputados em uma Câmara dos Horrores, não sabe? A terceirização está, sabe, puxando o trabalhador, esticando o trabalhador, tem a questão dos transgênicos, que queria liberar. Eu queria te dar pra mim, viu, Baraldi? Eu te dou a liberdade. Redução da maioridade de pedáculo, que ele queria simplesmente pegar toda a molecada e jogar lá na cadeia, percebe? A molecada que não teve oportunidade na vida. Então, eu falei, encartar numa Câmara dos Deputados perto de você. Ele conseguiu transformar aquele lugar num lugar pavoroso. Foi o pior congresso das últimas décadas, né? É verdade. Ele impediu completamente a gente de entrar na... Essa aqui foi na PN 4330 também. Em 1888, foi assinada a Lei Áurea para acabar com a escravidão. Em 2015, se dependesse do Cunha, assim, assinava a PN da terceira seleção e voltava a escravidão. É verdade. Não, é verdade, porque, no fundo, é preciso que se diga isso. A gente, tendo uma conferência nacional dos bancários, nós trouxemos aqui um mexicano, né, que foi falar dessa experiência no México. O México aprovou uma lei semelhante e hoje, nas agências bancárias, ele fala assim, nas agências bancárias no México, você não conta o bancário. Você tem só empresas terceirizadas, trabalhadores que viram PJ, que trabalham para... Aí você burla a jornada do trabalho, você burla tudo nessa... A segurança dos próprios clientes, porque terceirizados você não tem a mesma segurança de um funcionário que trabalha lá mesmo. Claro, porque as pessoas trabalham na situação precarizada, né? Sigilo bancário, tudo. Mas essa luta foi importante. Eu acho que uma vitória nossa de feito a cara dos deputados, botar a cara de todos os deputados que votaram a favor da terceirização, todos os estados, a CUT organizou todas as categorias que foram fazer essa luta no bairro do deputado, na cidade que o deputado teve voto. E isso deixou o Congresso Nacional empolvoroso e muitos deles mudaram de opinião. Na segunda votação já não teve a votação que o Cunha teve na primeira, né? Bom, então aí a gente teve também, lá no começo do ano, a 8595, que foi sancionada agora pela Dilma. E que muda a forma de cálculo da aposentadoria. Melhora. A gente defendia, porque o fator previdenciário, ele, na verdade, faz com que as pessoas trabalhem mais, né? Bem mais. Prejudica principalmente as mulheres nesse cálculo. E as mulheres pioram, né? As mulheres perdem bastante. Mas, no fundo, todo mundo perde. Uma lei que o Fernando Henrique instituiu lá em 98, se não me engano, né? O fator previdenciário em 98. E conseguiu, nós conseguimos essa mudança agora com 8595, embora tenha progressividade. Ele muda, né? Em 2019, janeiro de 2019. Ele já, até 2020, é 8696. Depois, de 2021 a 2022, 87, 97. Até 2017, ele fica 90, 100 e para aí. Mesmo assim, é melhor do que o fator previdenciário. E, na verdade, o que acontece é que o trabalhador começou a trabalhar cedo, né? O trabalhador brasileiro. No Brasil. Aqui, até então, né? Começava a trabalhar muito cedo e, portanto, aposentava. Conseguia o tempo de aposentadoria muito mais cedo também. Mas, porque trabalhou muito na vida, né? Agora, as pessoas estão tendo a oportunidade de estudar, entrar um pouco mais tarde no mercado de trabalho, que é o ideal. É que o jovem entre muito mais tarde no mercado de trabalho. O ideal é que a gente conseguisse que entrasse depois da faculdade, né? Se tivesse uma profissão, se tivesse uma instrução, uma formação, isso que seria o ideal. É que os jovens entrassem no mercado de trabalho já, depois de construir uma faculdade. Isso é o ideal, né? A gente tem que sonhar, né? Porque tem que tentar construir o sonho. Comecei a trabalhar com 14 anos. Mas teve uma coisa lá em... Você começou com 14 anos? 14, né? Informalmente... Meu herói, meu herói. Informalmente... É meu ex-chefe, ó. Informalmente com os 16, 17. Dando aula? Não, eu acho que foi isso, né? Por aí. Mas nesse caso, muitas... Eu comecei com 15, mas eu sei que várias pessoas começam muito antes, né? Até criança, né? Em vários locais do Brasil, que foi uma outra coisa importante, foi votado, não esse ano, mas foi a questão das domésticas, né? Porque isso era um trabalho infantil muito grande em vários lugares, né? Que hoje já não tem mais isso, né? Então, também a regulamentação das domésticas foi importante aí, nesse caso aí, né? Da carteira assinada. Trabalho doméstico, né? Nos direitos. A gente teve uma coisa aqui, né? Que envolveu o AVSBC, que é o chamado Swiss Leaks, né? Swiss Leaks. É, Swiss Leaks. Que 8.667 brasileiros, né? Se descobriu, se anunciou que 8.667 brasileiros têm a conta, 7 bilhões na Suíça, e até hoje isso aí ficou por isso mesmo, né? Porque cadê, né? Ninguém fala mais disso, cadê as pessoas que estavam com esse dinheiro, de onde vinha, qual a origem desse dinheiro. E, aliás, muitos profissionais da comunicação, da televisão, das rádios, da Folha, os jornais envolvidos nisso, exatamente. Toda a galerinha da empresa. Como Luiz Frias, presidente da Folha, do UOL, o fundador da Bandeirantes, o Jorge Saad, o João Jorge Saad. Então, você tem vários, né? Todo esse povo que adora atacar o trabalhador tem dinheiro escondido lá. Dinheiro escondido e muito provavelmente sem pagar imposto, né? Agora não está mais escondido, né? Agora vazou, né? Ah, que vazou. Sabe? Não foi aqui no Brasil, a gente ficou sabendo que vazou lá fora, o jornalista... Olha aqui a chave aqui do HSBC, ó. O HSBC virou uma verdadeira máquina de lavar a grana suja dos caras aqui, ó. Pois é, e o HSBC envolvido em muitas falcatruas, muitas coisas erradas no mundo todo, né? Empresa privada, mas que estava sendo acusado até de manipular a taxa Libor, né? E até outras coisas graves, né? Exatamente. Aí, nessa do HSBC, vem esses escândalos, vem a CPI, eles são chamados na CPI e infelizmente não deu em nada, né? Do HSBC nem as pessoas que estavam com esse dinheiro lá fora não provaram nada, até sumiu, a imprensa parou de falar disso, que envolve... Também não votaram a lei que... Da repatriação, só vão forçar a repatriação dessa grana. É verdade, tem que repatriar esse dinheiro e tudo, mas não tem... Não tem operação nenhuma para fazer esse dinheiro voltar, para prender essas pessoas, para cobrar os impostos, para ver a origem do dinheiro, porque muita gente aqui tem dinheiro com origem... Duvidosa. Duvidosa, ilegal, e portanto, essas pessoas tinham que provar a origem do dinheiro, declarar, pagar imposto, não pagam imposto. Enquanto isso, pagam imposto os trabalhadores, que não tem jeito, é retido na fonte, todo mundo paga. Agora, esses caras aí que ganharam dinheiro, muito dinheiro, esses aí não pagam. Roberto Marinho, né? Os operadores das operações Globo, falecido aí, aparecem as contas lá fora. E conta a sonegação de impostos, né? E por isso que a gente fez aquele seminário no sindicato, falar sobre uma reforma tributária, né? Acho que é importante essa discussão também. Porque acontece de... Nós temos muitas empresas que sonegam, e a gente tem um sistema tributário que a gente acha que é injusto, porque tributa-se muito mais no consumo, né? Do que tributação sobre... É verdade. E a gente até fez um seminário sobre isso, e depois eu vou mostrar aqui, que foi mais para o final do ano. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já já a gente volta para continuar esse nosso balanço, que ainda tem muita coisa pela frente. A TVT é uma emissora educativa sem fins lucrativos da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho, associada à TV Brasil. A TVT faz parte de um projeto de comunicação mantido pelos trabalhadores do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. E conta ainda com vários parceiros, como o Jornal ABCD Maior, a Rede Brasil Atual, a Revista do Brasil e a Rádio Brasil Atual. Somos comprometidos com o interesse público, com a democracia e com o trabalhador brasileiro. Produzimos conteúdos de forma compartilhada, priorizando a educação, cultura e a cidadania, além de conectar pessoas. Sua participação é fundamental para a construção de uma comunicação mais democrática em nosso país. Agradecemos sua audiência. Somos de volta no Momento Bancário de hoje, fazendo um balanço do ano de 2015, como é que foram as atividades aqui no Sindicato. E a gente já lembrou de várias coisas e agora estava lembrando aqui que a gente ganhou também esse ano e conseguiu pagar uma ação que era a ação que ia lá atrás contra o Banco Nossa Caixa, já depois incorporado pelo Banco do Brasil. E de R$ 100 milhões para pagar para os bancários, que era a hora extra dessa época. Chegamos, fizemos uma assembleia grande, lembra daquela assembleia como tinha gente? Fizemos. O bacana daquela assembleia era ver os aposentados, o pessoal da ativa, colegas antigos do Banco Nossa Caixa, né? Sim, muita gente fazendo plano com o dinheiro, né? Quando eles viram quanto eles iam receber, é muito legal ver a gente conseguir essa realização, o pessoal pensar, já planejar o que vai fazer com o dinheiro. Alguns vinham dizer, ai, vou comprar um carro, vou viajar, vou fazer passeio. E foi aprovado no ano passado, mas a gente homologou na Justiça o acordo foi esse ano. Em fevereiro começamos a apagar, acho que janeiro e fevereiro começamos a apagar. Bom, nossa parceria com a TVT, a TVT quase cinco anos depois de entrar no ar, ela lançou aí dia 6 de março sua versão digital. Então é a TVT evoluindo. É importante a gente ter a comunicação, né Márcio? Você que é um profissional da comunicação. Com certeza. É importante a gente democratizar os meios de comunicação, que é uma luta que a gente faz, então a gente tem a Rede Brasil Atual, tem a TVT, tem a Rádio Brasil Atual, onde a gente, onde é o único meio que fala das nossas lutas, que fala mesmo se toda semana tem lá alguma pauta dos trabalhadores. Márcio, você começa a fazer animações também agora. Vou fazer. Desenho animado. Faço uma partilha com a galera aí. Vou mostrar as nossas lutas todas. É, é verdade. Legal, legal, bacana. O que é isso? Comunicação é uma guerra, né? Diversões aí do que falar. Às vezes a gente não pensa e a gente tem que pensar, porque esses meios de comunicação hoje estão muito concentrados, há muito seis famílias, eles só falam o que interessa a eles. Eles têm negócios, eles são... A família Marinho, a família lá dos filhos do Roberto Marinho, são bilionários, estão entre as famílias mais ricas do mundo. Devendo um monte de imposto. Devem um monte de imposto, sonegando, né? E dando as informações que eles querem dar para o Brasil. A gente tem feito campanhas permanentes, não só esse ano, mas ano passado, material, jornal, falando sobre a questão de democratização da comunicação, né? Para que o brasileiro possa se ver na televisão, né? Porque tem muito programa enlatado, tem muito lixo na TV também, né? Então a gente cobra o tempo todo para fazer essa democratização, né? É uma luta para a gente continuar, não só esse ano, mas ano que vem também. A gente fez, eu falei do HSBC, da sonegação, mas também teve. Logo depois o banco anuncia a venda. Aí quando anuncia a venda, nós começamos uma luta grande, né? Indas ao Congresso, conversar com os deputados, com os senadores. Procurar o Banco Central, procuramos o CAD, né? Fomos procurar o governo para falar que nós estávamos preocupados com o emprego, queríamos saber quem ia comprar. A gente estava muito preocupado com quem ia comprar o HSBC. E agora, depois descobrimos que era o Bradesco, o Bradesco comprou. Já fizemos uma reunião no dia seguinte à compra, a oficializar essa compra, para falar que nós queremos garantir os empregos. Acho que é isso, agora nós estamos comprometidos muito com essa luta pelo emprego dos bancários, no geral e do HSBC em especial, HSBC e Bradesco, né? Uma grande preocupação agora, que nós já já vamos faltar com o banco essa reunião para conversar sobre isso. Aí nós fizemos aqui a reforma, o seminário sobre a reforma tributária. Fizemos esse caderno, né? Essa cartilha, que ela é bastante didática e ela é claro que ela não conta tudo, porque é impossível falar sobre a reforma tributária em tão poucas linhas, mas ela é bem didática, ela mostra como é que é. Se alguém quiser, pode escrever, né? Para a gente também, que a gente pode conhecer, né? A cartilha está aqui, se você quiser pegar a cartilha, é só pedir, a gente leva no seu local de trabalho. Ou também no site, né? A cartilha também está no site, então tem a versão digital, você pode ir lá e baixar também a revista aí, porque é importante. E ela fala isso, muita gente diz assim, ah, o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Isso é verdade? Claro que não é, gente. Então o Brasil tem uma carga tributária de 35%, Alemanha 37%, Áustria 42%, Bélgica 44%, Dinamarca 48%, Espanha 31%, Itália 42%, Reino Unido 35%, Suécia 44%. Mas a nossa carga tributária, o problema dela é que ela é injusta, né? Ela recai muito sobre o trabalhador, muito sobre o consumo, muito sobre o pobre. É porque você que ganha mil reais vai pagar mesmo tanto de imposto no seu alimentação, no seu transporte, em outros serviços, do que uma pessoa que ganha 15 mil reais. Ou seja, é uma tributação injusta. E outro, o trabalhador é descontado na fonte, né? No seu olirite. E os outros não, né? Ele não tem como sonegar, né? Os ricos só negam, mandam pelos bancos, né? Por exemplo, se você paga no imposto de renda, mesmo quem tem os salários mais altos, você tem várias formas que você vai lá e diminui o que você vai pagar. Você vai fazer as deduções lá da carga. Ou seja, é realmente muito injusta a nossa carga tributária. É, e olha, estava vendo, a nossa cartilha, ela explica. Peso da carga tributária sobre os alimentos. Por exemplo, na batata, 11,22%. No camarão, 33,29%. Carne bovina, 17,47%. Aí tem aqui várias, né? As frutas, 21,78%. Ou seja, você está comprando um alimento, você está tendo uma carga tributária. Então, se você ganha mil reais, você paga o mesmo imposto que alguém que ganha 40 mil, né? Tem uma renda super alta, né? Está pagando o mesmo imposto. Então, não é justo que você tenha... Aí você compra um carrinho de passeio para levar a sua família, para ter um pouco de qualidade de vida, sobreviver ali. Você paga a mesma carga tributária do cara que compra um... O cara que tem uma grana alta, ou então o cara que compra uma lancha... Agora, se tiver um aviãozinho... É, um jatinho, uma lancha... Um jatinho... Você não vai pagar nada, né? Você paga PVA todo ano e ele não. Você não paga nada. Não paga nada. Exatamente, exatamente isso. Ele pode botar quem quiser no avião dele para viajar para cá e para lá, no aeroporto particular ou não, não importa. E a história da sonegação, né? Em 2014, o Simprofais, ele fala que foram sonegados 518 bilhões de reais. O que corresponde a uma cifra sete vezes maior do que o custo anual médio da corrupção no Brasil. Quer dizer, é muito maior o que se sonega, que é um tipo de corrupção também, a sonegação. Do que isso que a gente está falando, 512 bilhões, assim, isso daria para resolver, melhorar bastante a saúde, educação, né? Se essas pessoas que estão sonegando, que ganham muito dinheiro, tivessem consciência e pagassem os impostos corretamente. Bom, aí a gente entrou na campanha nacional dos bancários. Tem que lembrar só de uma coisa também. No primeiro semestre, a gente conseguiu a oportunidade de lançar a faculdade que agora é que está dando os frutos. Mas foi no primeiro semestre que a gente conseguiu autorização. Os bancários, com vestibular, já teve o vestibular, vai começar a sua primeira turma ano que vem. O pessoal vai ter que estudar muito. Que vocês podem matricular seus filhos, participar, porque com certeza vai ser uma faculdade com excelência em ensino. Uma coisa que a gente preza é por isso. Vai começar, já tem pesquisa já na graduação. Campanha. Aí a campanha celularial. Com a campanha, falam vocês um pouquinho agora da campanha. A campanha começou principalmente com a nossa consulta, né? Então, a nossa campanha salarial teve o encontro dos bancos públicos, depois nós fizemos a consulta com todos. E aí depois nós fomos para o encontro nacional e depois nós tiramos a nossa minuta e aí começamos a nossa negociação da campanha salarial. Que é todo um processo que o bancário sempre está participando diretamente, né? Foi forte, né? Foi uma luta forte, uma luta que unificou os bancários do Brasil inteiro. Acho que é uma coisa legal, né? O Ernesto, que está na contrata junto comigo, sabe como é importante a gente ter... É importantíssimo. É a única categoria que está a acordo com o coletivo nacional, né? Isso é muito importante. Reunir bancários de bancos públicos e privados com o país inteiro, vários estados. E o principal foi uma vitória, porque o que estava pautado era os banqueiros impor uma derrota, não só para esse ano, mas para os anos que vêm, nos futuros também, né? Com redução salarial e pior, né? Ia virar uma referência para outras categorias. Que seria uma que eles queriam que a gente fizesse um acordo abaixo da inflação, né? Começou com 5,5, acho que é uma das propostas mais baixas, sei lá, dos últimos mais de 13 anos. O abono, né? Trocava o nosso reajuste pelo abono, que é uma coisa horrorosa, que não se fazia isso há muitos anos, né? 2003 foi o último acordo que a gente fez com o abono. 2003 com o abono. E a inflação estava em 17,5%. E é bom lembrar para o bancário, porque às vezes o pessoal embarca na história do abono, mas o abono não acumula para nada, né? Nem para o ano futuro, nem para a FGTS, nem para planos de previdência, aposentadoria, nada. Eu falo um pouco aumentando, olha. O máximo na campanha salarial, você fechar, acho que pra grama, né? Muita coisa. Dois momentos... Folha bancária diária, né? 21 dias de greve. Dois momentos bem marcantes dessa campanha aqui, ó. Foi quando, no meio da campanha, os banqueiros simplesmente sumiram, desapareceram, não apareciam para negociar, né? Então, onde estão os banqueiros? Onde estão os banqueiros? Mais de 13 dias sem dar notícia. Aí está lá a nossa repórter, Elenice, lá, entrevistando o Eurico, lá. Esse é o cofre, né, do banco, onde guardamos as barras de ouro e tal. E essa sala secreta aqui, o que é? Ah, essa é a salinha onde os banqueiros se escondem quando não querem negociar. Se esconderem em algum lugar, né? E o momento... Mas a greve fez eles saírem da... Saírem da toca, saírem da toca. E o outro momento marcante, quando eles vieram com aquelas propostas de 7,5%, a gente fez uma brincadeira ali no jornal, né? Você que é bancário, eu digo, o que custa essa proposta de 7,5%? Ela é palhaçada, vergonhosa, abominável ou todas as voltas anteriores? Então, assim, mas depois melhorou a proposta. É, a luta, hein? A luta fez a proposta melhorar. E tinha aqueles boatos, aquelas coisas horríveis, né? Os boatos que, não sei quem soltou, deve ser alguém que tem interesse em ajudar os banqueiros. Soltou um monte de boato no WhatsApp, nas redes sociais, dizendo que estava tudo certo, que ia fechar em 8,5%. Isso, com certeza, devia ser alguém que defende o interesse de banqueiro para fazer as pessoas desacreditarem da luta e não participar. E a categoria entendeu que não pode acreditar nessas informações dadas por... Só acredite na folha bancária, hein? Exatamente. Na chá de tomássio. E aí, nós conseguimos, assim, os bancos queriam realmente, acho que é importante dizer isso, um reajuste abaixo da inflação. Nós colocamos, deixamos uma negociação que deve colocar, ao longo do ano, mais de 11 bilhões de reais no bolso dos bancários. Você vê, o ano passado foram 9 bilhões, esse ano foram 11 bilhões de reais, né? Só, com a antecipação da PLR, quase 2,5%. Porque não tinha motivo para o setor que mais lucra no país, que são os banqueiros, fazer um, dar um aumento que eles queriam dar desde o início da nossa mesa, né? Não era um... Exatamente. Era um reajuste ridículo, né? A gente tem que dar parabéns para os bancários, né? Porque cada ano a gente tem uma característica diferente. Esse ano, a gente viu muita participação de bancário, né? Escrevendo para a gente, mandando dicas, falando das dificuldades que enfrentam no dia a dia. Inclusive, uma campanha dura como foi essa. Alguns ajudando até em mobilizações. Foi muito bacana a participação do bancário. Então, de parabéns, os bancários. Contando as contingências, que isso era importante. Tanto que a gente descobriu, filmou, colocou lá. Pessoas estavam dormindo dentro do local de trabalho, principalmente do Itaú. A gente conseguiu levar fiscalização, fazer a multa contra o Itaú, que foram coisas que foram impedindo que os bancários entrassem de madrugada e que os banqueiros obrigavam eles a furarem a nossa greve, né? Furar a greve deles, né? Que era fazer entradas de madrugada, dormir dentro do local de trabalho. Você deixava a sua família de madrugada para ir para o local de trabalho e dormir lá. É verdade. Abominável. É uma falta de segurança que a gente tem na cidade. Polícia, em vez de proteger... Prende estudante. Aprendendo e batendo em estudante, né? Então, a gente... O bancário saiu de madrugada de casa, preocupado com medo. Então, foi uma campanha bonita, com um ótimo, muito bacana. A exploração não tem perdão, né? O Brasil inteiro usou aí com bastante força para a gente. Tivemos as negociações específicas aí. BB, Caixa, Itaú, próprio HSBC, que não teve... Ia ter uma PLR de 250 reais, a gente negociou 3 mil de gratificação. Então, foi uma campanha vitoriosa, realmente. Aí, a gente tem alguns dados aqui, né? Nosso jurídico. Foram 1.671 ações, pagamento de 186 milhões para 4.053 beneficiários. Então, recuperando direitos e dinheiro para os bancários. A nossa comunicação, a gente cada vez mais aprimorando, usando o WhatsApp, Facebook, Twitter. E cresceu bastante a nossa... Nossos seguidores no Facebook. Isso é importante, né? Porque são outras formas de comunicação. Vários bancos não permitem que o bancário acesse o nosso site do sindicato. Então, os bancários recebiam várias informações ou davam informações através do WhatsApp. Que é uma coisa que a maioria hoje tem, né? Boa parte da nossa categoria tem o celular, né? Com o WhatsApp, todo mundo usa isso. E várias contingências foram denunciadas através do WhatsApp e outras formas de comunicação. Exatamente, é verdade. Eles podiam mandar a resposta para a gente pelo WhatsApp. E muita gente mandou, né? Então, nós tivemos aí, nessa área de comunicação, nosso centro de formação com 1.300 alunos, 13 cursos, em 13 cursos diferentes. Análise de crédito, como falar em público, contrabilidade, além do CPA, né? CPA 20, CPA 10. E que é muito bem avaliado para os bancários. A maioria são aprovados, né? Sim, 94% de aprovação. É uma aprovação super alta. Muito bom o curso. Então, a gente mantém os campeonatos na área de esporte, agricultura, sindicatos, campeonatos de pesca, truco, de futsal, né? Isso é uma coisa também, que às vezes a gente não comenta muito, mas a gente faz isso durante o ano inteiro, né? Porque quando a gente fala do ano, coisa que a gente acaba fazendo todo dia, que pra nós é tão natural que a gente às vezes não lembra. Por exemplo, reintegração de bancário que estava com a AIDS. Ou mesmo, quando a gente faz nossa sardinhada na porta do banco por assédio de morante, faz isso o tempo todo, né? Estão fazendo paralisação, fizemos paralisação recente no Itaú agora, né? Contra as demissões. Aquela campanha no começo do ano, está do ar-condicionado. No Brasil, nós tivemos uma paralisação recentemente também, para reintegrar uma bancária. O verão está aí, né? Ar-condicionado de novo, né? E os bancos, eles não arrumam o ar-condicionado, o sindicato vai lá e para. Você lembra do ar-condicionado? Aquele problema, a falta d'água, nós tivemos, junto com essa falta d'água, essa crise da água, né? Você tem uma charge da crise da água aí, não tem? A gente começou a sentir esse impacto dessa falta d'água, do problema da gestão da Sabesp, aqui do estado de São Paulo. Nós conseguimos, sentimos isso nas agências bancárias, o pessoal reclamando aqui da falta d'água, o calor imenso. Pouca água de novo, chuveiro sem ar, pouca água de novo, meu bem. E será que está uma coisa obstruindo a caixa d'água? Vai abrir a caixa d'água? Tem, é o Alckmin. É o Alckmin, a Sabesp privatizada. Ele teve a cara de pau ainda por cima, de pedir para a bancada do PSDB na Câmara Estadual, ele dá um prêmio a um lugar. Esse prêmio de gestão... Ele mesmo deu um prêmio para ele mesmo, assim, prêmio de gestão hídrica. Aí o Eurico, nosso personagem aqui, deu um prêmio a um cacto, troféu seco, um cacto seco para ele. Que precisa de pouca água, o cacto, ele não sobreviver. Teve um problema com a gestão da água aqui em São Paulo, né? Por isso que a privatização mostra que é ruim, porque, na verdade, ele está com ações na Bolsa, tem que dar lucro a qualquer custo, deixa de reinvestir para que se tenha tratamento da água, para que não se falte a água. Mais do que isso, né? A questão dessa crise da falta d'água, todo mundo coloca baldes em casa. E isso aumentou os casos de dengue no São Paulo inteiro, triplicou os casos de dengue, né? E também muitas pessoas internadas com problemas por causa da água, né? Eles não dizem que é por causa da água, mas várias viroses, várias coisas devido ao problema da água. Por falar nesse problema de privatização, vamos lembrar dessa maior tragédia do ano aqui, que foi o Rio Doce da Samara. Não, isso aí precisa lembrar, é um horror também, né? A privatização do Rio Doce, que foi uma privatização super criminosa. Na verdade, isso é omissão, porque deveria ter tido investimento, eles tinham condição de ter avisado a população antes. Mesma coisa que está comendo com vocês com a Sabesp também. Os caras não estão interessados em emprestar um serviço para a população, não tem mais nada, só visa louco agora. Então, esse aí, eu acho que é um dos piores crimes ambientais que a gente teve aí, sei lá, nos últimos anos. Porque praticamente acabou com o Rio, está pegando mais de um estado já envolvendo, envolvidos nessa crise. Acho que o Brasil foi maior, já. Foi a maior, com certeza foi a maior. E uma das lutas que eu acho que a gente tem que fazer agora é para que a empresa pague uma multa. Porque, olha, quando teve isso, quando teve vazamento de óleo lá no Golfo, né? Porque teve multa, a empresa foi multada, multa bilionária para se reverter, para recuperar os danos. A Vale, a Samarco, tem que pagar multa. Tem que pagar multa para recuperar aquele rio, porque é um rio perdido praticamente, né? E idenizar as famílias. E a Samarco tem uma empresa estrangeira também, que é sócia, né? A BHP, Militon, se não me engano. É, é Biliton, né? Infelizmente, uma coisa que o dinheiro não vai comprar são as lembranças, né? Porque imagina, você, na sua casa, todas as suas lembranças, perdeu tudo. Fotos, perdeu objetos, tudo, né? E as mortes parentes, pessoas mortas, tudo, né? E a vida das pessoas, né? Verdade. E a gente tem... Ah, tive uma luta grande contra o assédio moral, né? 113 paralisações contra o assédio moral, condições de trabalho, dias de luta que a gente fez, assim. 191 manifestações diversas, atos, denúncias, protestos, atividades lúdicas, às vezes por bancos, às vezes na atividade gerais, como foi a da terceirização. 304 atividades, além do período de greve, né? Desenvolvidas aqui pela Secretaria Geral, com as regionais, com os coletivos de banco. Então, o sindicato está o tempo todo fazendo, cuidando. É, o sindicato no dia a dia, né? Nós estamos lá, estamos presentes no local de trabalho para qualquer problema. Então, deu problema, nós vamos lá resolver o problema. É, que vai desde a água, o ar condicionado, quebrado, os valores, o contato. E esse nós estamos indo numa luta, né? Eu sou funcionário do Banco do Brasil, nós estamos numa guerra por conta do nosso plano de saúde, que é a CACI, né? A CACI, agora já continua a luta, né? A luta continua, a negociação continua, estamos insistindo com isso, porque desde o começo do ano, do ano passado também, já fizemos muita coisa, mas ainda temos que fazer mais, vamos cobrar mais o banco. O banco tem que fazer a parte dele, né? Teve um encontro aqui em São Paulo, vai ter negociação, né? É, vai ter negociação em breve. Esperamos que o banco presente uma... Hoje mesmo estava tendo uma reunião em Brasília para discutir, por exemplo, a questão de acessão profissional. Então, a gente está o ano inteiro fazendo alguma coisa, né? Se pegar dia a dia, o sindicato tem cada dia uma atividade. A gente teve uma luta, terminando o ano, com uma luta bem significativa, que é a luta dos estudantes, né? Que é uma luta de todo mundo. Parabéns, os estudantes, aos meninos e meninas aí do Estado todo. E, em especial, aqui em São Paulo, que... Deu uma lição do Brasil inteiro. Deu uma lição do Brasil inteiro. Foi em chave para os meninos aí, mas... Molecada de 15 anos deu uma lição para todos os adultos do Brasil. Falasse, minha escola, ninguém mexe, né? Na verdade, o governo do Estado, o governo Alckmin, queria fechar escolas. Nota V, enfrentaram polícia, enfrentaram governador, enfrentaram juízo, enfrentaram todo mundo. E deram uma lição, né? A gente estava na greve e eles já estavam fazendo atividade na Paulista, né, Ivone? Olha, o Alckmin, olha, eu bati em um estudante, aí logo apareceram dois no lugar. Eu bati nos dois, logo apareceram quatro. E essa foi a aula de multiplicação da cidadania. Aprendeu Alckmin? Quer dizer, quanto mais batia nos moleques, mais moleque aparecia. Para não preocupar as escolas. Porque eu acho que eles não entenderam o seguinte, não era só os meninos que se apoderaram da escola. A sociedade foi lá e ocuparam e apoiaram. Porque é o espaço dali. Imagina, você muda toda a sua vida. Tem uma relação afetiva e você também é. E outra, você mora do lado da escola e você vai transferir seu filho. Imagina você mandar seu filho sozinho pegar ônibus longe de você. Que você tinha... É assim, uma coisa absurda. É acabar, o projeto BTV é acabar com tudo que é público. A USP está sucateada, fechou a Santa Casa aqui em São Paulo, tudo esse ano. Uma coisa que a gente precisava fazer em São Paulo era ter escola em tempo integral. Então, ao invés de fechar, ampliar com atividades, com coisas que... Que é o que o ADAF fez a resposta a esse ataque do álcool. O ADAF fez isso. Ele colocou e está implantando a escola em tempo integral. É o que ele devia ter no estado inteiro. Até por trabalhador, né? Porque é importante. A pessoa não trabalha durante quatro horas. Você trabalha o dia inteiro. Então, tinha que ter uma escola que você levasse seu filho cedo e pegasse tarde mesmo. O período integral, gratuito. Escola boa, de qualidade, né? Não essa escola sucateada, estadual toda sucateada que está aí. E os coitados professores ganham essa minha régua. Ainda fazem greve de 50 dias e o governador nem conversar com eles não conversa. Com o PCC ele conversa, mas com o professor ele não conversa. E a gente está fechando o ano que agora vai ter atividade das centrais. É um momento importante para a gente que é a luta pela democracia, né? Nós temos aí um Congresso Nacional com toda essa confusão. O Brasil está um ano praticamente parado com essa briga política, essa guerra política. Em vez de fazer o Brasil se desenvolver, crescer e investir, está paralisado por essa guerra. Com essa ameaça de impeachment, que é essa discussão do impeachment. O impeachment precisa de regras, precisa que... Está claro na Constituição, você só pode ter impeachment se tiver crime de responsabilidade. Com certeza. Se não tiver, é golpe. É por isso que a gente entende que quando você pode ter críticas ao governo, achar que o governo não está bom, você tem que se manifestar, tem que ir para a rua, tem que lutar. Nós, por exemplo, achamos que está errada a política econômica. Queremos mudanças na política econômica. E estamos brigando por isso. Inclusive, esse ato no dia 16 é em defesa da democracia, contra o golpe. Porque se for para tirar a presidenta Dilma, tem que tirar o governador Alckmin, que fez a mesma coisa. As pedaladas também aconteceram em São Paulo. Aconteceram em todos os estados, não foi só aqui em São Paulo. E na maioria das prefeituras. Porque você está sem dinheiro, você antecipa o pagamento e depois você paga. Então, isso acontece em vários governos. E tem problemas em vários governos. E você não tira o governo só porque você tem problemas. Você vai para a rua, você se manifesta, você luta, você briga, para que ele mude a política. Como os estudantes fizeram aqui com a escola. Se manifestaram, ocuparam escolas, os pais apoiaram, nós apoiamos, todo mundo apoiou. Porque é a sociedade que realmente sabe que você tem que abrir escola e não fechar. Tem que se manifestar contra aquilo que está ruim no governo. E não simplesmente derrubar um governo porque você não gosta, porque você quer que o outro assuma. Isso aí é tudo culpa desse cara aqui. Começou na posse da Dilma, lá no começo do ano. Dilma, receba a faixa presidencial. Aí vai colocar... E quanto você quer nessa faixa aqui? Sai para lá, Aécio. O Aécio pegando no pé do cara ali. Dá para mim a faixa, dá para mim a faixa. Sai para lá, Aécio. É o Aécio que não se conforma, que perdeu a eleição até hoje. E fica fazendo um caos... O Brasil está sofrendo com essa briga. Isso é ruim, o trabalhador sofre com essa briga. Não está ali, acho que está prejudicando o governo, mas está prejudicando o Brasil inteiro, na verdade. O protesto dia 16, são três questões, né? A questão da defesa da democracia contra o golpe. Tem também o fora cunha, por causa que ele também está envolvido em... Fora cunha, porque com provas concretas. Com concretos, total. A Suíça dizendo que tem contas em nome dele, com documentos assinados em nome dele. Está tudo provado. E a mudança econômica, fim da justiça fiscal, essas coisas. Sem prova não, mas com prova sim. Então a gente vai com essas três bandeiras. Contra isso que nós falamos, que é a política econômica. Política econômica. Esses juros altíssimos, a gente, quase toda a arrecadação, muito da arrecadação do Estado, do governo federal, vai, em vez de ir para a saúde e para a educação, está indo para os... Pagar juros. Pagar juros, né? Principalmente para os banqueiros, para os investidores, entre aspas, chamados aí, para os agiotas institucionais, na verdade. É isso que está acontecendo. Parte dos impostos vai para a agiota. Então a gente quer mudança, sim, na política econômica. A gente não quer, não concorda com essa política econômica, mas também não concordamos com o golpe. Achamos que o golpe é ruim para o Brasil, o golpe desestabiliza a nossa democracia. A gente tem uma democracia jovem. É, desmoraliza o país inteiro. Você tem uma eleição limpa ou nesta? Exatamente. E as mudanças têm que acontecer nos períodos eleitorais. O povo tem que saber em quem vota, tem que acompanhar seu candidato, tem que ter transparência total, tem que ter o fim dos financiamentos de campanha feitas por empresas. A gente teve uma grande vitória, que foi, mas isso pode ser mudado e a gente tem que tomar cuidado para o Congresso não mudar isso. Na eleição do ano que vem não pode ter financiamento de campanha feita por empresas. Acho que isso já é uma grande vitória. A gente teve uma grande vitória esse ano também, agora no final do ano, que foi a lei de resposta, direito de resposta, sim, do senador Requião. O projeto do senador Requião foi, aliás, eu acho que é uma grande vitória, que se você contar uma mentira sobre alguém no jornal, ele vai ter o direito de ter a resposta no mesmo jornal, no mesmo dia, com o mesmo espaço. Agora a vez já está perdida. Vai ter que dar metade das páginas dela para ele ter resposta. Espero que sim. O que eu espero com essa lei é que o jornalismo realmente seja jornalismo no país. Sério, não isso que está acontecendo hoje. Porque é muito ruim, várias matérias que você vê no jornal, você abre e fala assim, ouvi falar, me disseram que... Pô, ninguém investiga, não sabe se é verdade ou não, como que pode? Você coloca... Você condena as pessoas. Eu prendi o primo do vizinho, do amigo, do cachorro do Lula. Que me disse que isso. Muito bem, então a gente encerra um ano que continuamos aí na luta, agora em especial por emprego, pelo pacífico. Ainda sobre o convênio que a gente acabou de assinar, é importante. Ah, e fala aí, você. Foi essa semana, o diretor Dionísio, do sindicato da área de saúde, secretaria de saúde, ele... Parabéns, Dionísio, parabéns a todo o pessoal da saúde, os bancários todos. A gente fechou um convênio que agora, no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, o bancário que já vai lá, já é emitida a CATE, também foi anunciado pelo Gabas, o secretário do Ministério do Trabalho, da Previdência, de que logo mais adiante vão fazer um piloto onde, por exemplo, a perícia médica vai ser feita diretamente na CRST. Então tem várias iniciativas de saúde voltadas para o bancário, para o trabalhador, porque todo dia a gente passa algum bancário aqui no sindicato e procura algum diretor de algum banco e fala, estou com um problema. É, e essa cláusula da saúde foi muito discutida, esse problema da saúde foi muito discutido na campanha salarial, né? Tanto que a gente vai acompanhar aí de perto, em cada banco, tem que fazer iniciativas para melhorar as condições de trabalho, em especial os problemas da pressão, da meta, porque a gente viu que é nas agências e na área comercial onde adoece mais gente. Então nós queremos e vamos acompanhar de perto em cada banco o que eles estão fazendo também para melhorar isso. É uma grande vitória dessa campanha salarial. Bom, nós vamos encerrando aqui o nosso momento bancário, já agradecendo a todos que aqui estiveram. Faz só essa ideira aí, né? Aqui, ó, contra o golpe, aqui, ó. As ratazanas vêm correndo aqui com o porredo aqui, escrito golpe aqui. Aí, pof, dá de cara num murão sólido e tal. A nossa democracia é sólida. Todos nas ruas em defesa do Estado Democrático. É isso aí, ó. Viva a democracia, sacou? Não vai ter golpe, mano. Muito bem, Márcio. Vamos lá, gente. Então a gente está encerrando, agradecendo aqui a Ivone, o Ernesto, o Márcio. Que 2016, realmente, o Brasil entre nos seus eixos, volte a crescer, gerando emprego, né? Mas isso daí nós vamos fazer no outro momento bancário. Ah, então tá. E nós vamos falar sobre as perspectivas para 2016. Então a gente convida vocês aí na próxima semana para o último momento bancário do ano, que nós vamos falar sobre 2016, né? O que está acontecendo aqui no Brasil, o que está acontecendo no mundo, a faculdade dos bancários. E a gente vai falar um pouco também dessa coisa que está acontecendo no mundo, né? A gente está aí com... Teve ataque na França. A Cia, a Estação da Síria. O Estado Islâmico. Vamos falar um pouco disso aí também, porque nós não vivemos numa ilha, né? Então a gente tem que entender o que está acontecendo. E que 2016 venha cheio de coisas boas. Nós estamos aqui preparados para todas as lutas dos bancários, dos trabalhadores, e sempre para que a gente tenha um país melhor. Um mundo melhor. E um mundo melhor, né, Márcio? Com certeza. Gente, um grande abraço a todos e até o próximo momento bancário. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma